Gênesis capítulo 47 E os pôs diante de Faraó Então disse Faraó a seus irmãos Qual é o vosso negócio? Eles disseram a Faraó Teus servos são pastores de ovelhas? Tanto nós como nossos pais? Disseram mais a Faraó Viemos para peregrinar nesta terra Porque não há pasto para as ovelhas De teus servos Porquanto a fome é grave na terra de Canaã Agora, pois, rogamos-te Que teus servos habitem na terra de Gozem Então falou o Faraó a José, dizendo Teu pai e teus irmãos vieram a ti? A terra do Egito está diante da tua face No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos? Habitem na terra de Gozem E se sabes que entre eles há homens valentes Os porás por maiorás do gado Sobre o que eu tenho E trouxe José Jacó, seu pai E o pôs diante de Faraó E Jacó abençoou a Faraó E Faraó disse a Jacó Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó disse a Faraó Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais Nos dias das suas peregrinações E Jacó abençoou a Faraó E saiu diante Da face de Faraó E José fez habitar a seu pai e seus irmãos E deu-lhes possessão na terra do Egito No melhor da terra Na terra de Ramsés Como Faraó ordenara E José sustentou de pão a seu pai E a seus irmãos E a toda a casa de seu pai Segundo as suas famílias Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó E não havia pão em toda a terra Porque a fome era muito grave De maneira que a terra do Egito E a terra de Canaã Desfalecia por causa da fome Então José recolheu todo o dinheiro Que se achou na terra do Egito E na terra de Canaã Pelo trigo que compravam E José trouxe o dinheiro A casa de Faraó Acabando-se, pois, o dinheiro Na terra do Egito E na terra de Canaã Vieram todos os egípcios a José Dizendo Dá-nos pão Porque morreremos em tua presença Por quanto dinheiro nos falta E José disse Dai o vosso gado E eu vou-lo darei por vosso gado Se falta o dinheiro Então trouxeram seu gado a José E José deu-lhes pão em troca De cavalos E das ovelhas E das vacas E dos jumentos E o sustentou de pão Aquele ano Por todo o seu gado E acabando aquele ano Vieram a ele Vieram a ele no segundo ano E disseram-lhe Não ocultaremos ao meu Senhor Que o dinheiro é acabado E meu Senhor possui os animais E nenhuma outra coisa Nos ficou diante da face De meu Senhor Senão o nosso corpo E a nossa terra Porque morreremos Diante dos teus olhos Tanto nós Como a nossa terra Compra-nos a nós E a nossa terra Por pão E nós E a nossa terra Seremos servos De faraó E dá a semente Para que Vivamos e não morramos E a terra Não se Desole Assim José Comprou toda a terra Do Egito Para faraó Porque os egípcios Venderam cada um O seu campo Porquanto a fuma Era extrema Sobre eles E a terra Ficou sendo De faraó E Quanto ao povo Filo passar As cidades Desde uma extremidade Da terra do Egito Até a outra extremidade Somente a terra Dos sacerdotes Não a comprou Porquanto os sacerdotes Tinham porção De faraó E eles comiam A sua porção Que faraó Lhes tinha dado Por isso Não venderam A sua terra Então Disse José Ao povo Eis que Hoje Vos tenho Comprado A vós E a vossa terra Para faraó Eis aí Tem de semente Para vós Para que semeês A terra Há de ser Porém Que das colheitas Dareis O quinto A faraó E as quatro E as quatro partes Serão vossas Para semente Do campo E para o vosso Mantimento E dos que estão Nas vossas casas E para que Comam Vossos meninos E disseram A vida nos Tens Dado Achemos Graça Nos olhos De meu Senhor E seremos Servos de faraó José Pois Pôs Isto Por estatuto Até ao dia De hoje Sobre a terra Do Egito Que faraó Tirasse o quinto Só a terra Dos sacerdotes Não ficou Sendo de faraó Assim Habitou Israel Na terra Do Egito Na terra De Gozem E nela Tomaram Possessão E frutificaram E multiplicaram-se Muito Jacó viveu Na terra Do Egito Dezessete anos De sorte Que os dias De Jacó Os anos Da sua vida Foram Cento E Quarenta E sete Anos Chegando-se Pois O tempo Da morte De Israel Chamou A José Seu filho E disse Se agora Tenha achado Graça Em teus olhos Rogo-te Que ponhas A tua mão Debaixo Da minha coxa E usa comigo De beneficência E verdade Rogo-te Que me não Enterres No Egito Mas que eu Jasa Com os meus Pais Por isso Me levarás Do Egito E me Sepultarás Na sepultura Deles E ele disse Farei conforme A tua palavra E disse Ele jura-me E ele jurou-lhe E Israel Inclinou-se Sobre a Cabeceira Da cama Se Deus quiser Amanhã Capítulo Quarenta e oito De Gênesis Feito Lipas Solida O glória E tem Todos um ótimo Dia Deus abençoe Você e sua Família E em tudo Dá graças Amém Deus é bom Deus é bom Amém Amém egor E aí Amém Amém Obrigado.